Gente, eu chamei pra você, antes do Tiago entrar ao vivo, esse crime. Cercado de mistério, é muito ponto de interrogação. João Batista da Silva era trabalhador, padeiro, pastor na região, e foi morto com três tiros. A polícia quer saber o seguinte, por que mataram esse homem? Sabe por quê? Porque ele não tinha envolvimento nenhum com o mundo do crime, nenhum mesmo. A única pista pra solucionar aí esse mistério, pra tentar chegar a uma conclusão, é que ele agora tava trabalhando com bitcoins. Sabe aquela moeda virtual? Uma atividade que tava rendendo um bom dinheiro pro João. Ele tava montando até uma padaria no bairro. Só que, o carro dele parou, outro parou do lado, três tiros foram disparados, e esse homem tá morto agora. Estranho, né? Foi no ar. Os tiros no meio da rua assustaram muita gente do bairro Tatuquara. A ação foi registrada por câmeras de segurança. O veículo escuro, que é dirigido pela vítima, trafega tranquilamente pela rua, quando o Citroën Prata emparelha, e os dois andam por alguns metros lado a lado. Segundo a polícia, o suspeito fala algo à vítima, e em seguida, saca o revólver e, pela janela, atira três vezes em direção ao João Batista da Silva, que morre na hora. O carro perde o controle. Como estava com pouca velocidade, anda por alguns metros e para em um banco de areia. Depois de cometer o crime, o homem que estava no Citroën Prata, foge em sentido araucária. O crime deixou todos os moradores do bairro conhecidos, uma vez que o panificador, conhecido por João Batista, era bastante conhecido e estava a poucos metros de casa. Segundo a polícia, o atirador não tinha a intenção de assaltar, e sim, de matar a vítima. O caso ainda é um mistério. Moradores da região do Rio Bonito, no bairro Tatuquara, sem gravar entrevistas, contaram à nossa equipe que João Batista participava de uma pirâmide financeira e que isso pode ter sido a causa da morte violenta. Estava, nos últimos anos, mexendo com bitcoins, o que estava rendendo um certo dinheiro para ele. Segundo a família, até esse veículo foi oriundo dos bitcoins. Então, ele era uma pessoa que estava se dando bem financeiramente, com sucesso profissional. A família desconhece qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de desavença. A princípio também, segundo a família, nenhum envolvimento com drogas, agiotagem, nada que pudesse justificar um crime tão bárbaro.